Como você mesmo disse, você pode ter 94 anos e estar trabalhando como modelo fotográfico, como também comerciais. É, mas deixe bem claro que eu não tenho 94 anos, viu gente? Ainda falta... deixa pra lá, né? Mas, Rafael, uma coisa que eu queria saber, existem muitas crianças muito bonitas, muitos bebês, né? Bonitos, tudo. Eu mesmo, olha pessoal, em 1959, quando eu tinha um ano de idade, eu ganhei com o bebê Johnson, Johnson & Johnson. Isso em 1959, eu vou até postar nas minhas redes sociais o jornal, a matéria, a minha foto. E é lógico que eu ganhei, foi uma satisfação muito grande para os meus pais, mas não seguiu adiante. Também não ganhamos dinheiro com isso. Uma criança, um bebê, o que os pais têm que fazer quando a criança é muito bonita? Ou quando alguém procura essa criança para fazer uma campanha, vamos dizer assim? Tá, eu acredito que a primeira coisa que você devo fazer é se certificar que é um trabalho idôneo, que é um trabalho correto e que você não está sendo enganado. Porque hoje, infelizmente, as agências de modelo e os famosos agenciadores, sculptors, como eles se denominam, 99% é cambalache, 99% é pura enganação e 99% vão roubar o teu dinheiro, literalmente, essa é a palavra. Porque eles vão tomar o teu dinheiro, pegar o teu sonho, criar um sonho dentro de você e simplesmente fazer igual uma folha sendo rasgada. Eles vão rasgar o teu sonho porque eles não estão nem aí para você. Eles só querem o teu dinheiro. Eles vão pegar, fazer um mini book, que é péssimo, tá bom? É muito mais fácil você procurar um profissional, um fotógrafo realmente de qualidade e pagar uma sessão fotográfica e você mesmo faz o teu book, você mesmo faz o teu material que vai ficar no mínimo três vezes mais barato e você mesmo correr atrás disso. Porque a agência vai te forçar a fazer um book, que não é legal, vai te cobrar R$ 1.700, R$ 1.600 por uma sessão fotográfica que com um fotógrafo bacana você vai pagar no máximo R$ 500, já com edição e tudo. E a única coisa que eles vão fazer é colocar a tua foto lá no Instagram deles. Que muitas vezes eles têm 20, 30 mil, 40 mil seguidores. Que isso não é praticamente nada. Para um Instagram hoje, 40 mil seguidores, uma criança de 12 anos tem. Então praticamente você não tem visibilidade nenhuma. Então você simplesmente faz um portfólio e eles te colocam na prateleira e você fica lá. Então é bem aquilo, né? O sonho da mãe, do pai, da criança é transformado no pesadelo bancário. Que ela tanto vai investir e quando ela vai ver o banco está batendo na porta dela, né? De tanto financiamento que ela tirou, né? É mais ou menos isso, pessoal. Eu brinco... Cuidado, viu, pessoal? Cuidado. Eu brinco que é igual o book que você faz no dia da sua formatura. A primeira vez eles vão te cobrar R$ 1.800. A segunda vez que eles batem na tua casa, eles vão cobrar R$ 900. A terceira, R$ 300. Na segunda, R$ 200. Na quarta, eles vão te dar por R$ 50. Ele não quer a porra da tua foto. Não vai servir pra ele. Então ele vai te vender baratinho. A agência é a mesma coisa. Neguem, 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 neguem. De R$ 1.700, vocês vão ver que eles vão acabar fazendo por R$ 99, porque R$ 99 pra eles é dinheiro e só vão colocar tua foto lá, nada mais que isso. Não tem trabalho nenhum. E se quiser ganhar muito dinheiro, quem está com segundas intenções, eu recomendo que vá cobrir no cartório, no fórum, vá cobrir separações, gente. Porque o que tem de gente se separando, um bom fotógrafo vai ganhar muito dinheiro fotografando divórcios. Melhor do que ficar enganando, né? Pai, mãe e crianças, né? Nós estamos aqui, eu quero mandar um beijo grande pra essa atriz maravilhosa, escândalo, diva, fantástica, Sandra Tea. Até engasguei, Sandra. Sandra Tea, que está aqui nos ouvindo e ela está falando, viu, Rafael? Ela está falando que ela mesmo viu muitos agenciadores aqui no Vale do Paraíba, que são apenas vendedores de books. Oi, Sandra. Tudo bem, minha querida? Maravilhosa. Olha, Sandra, é exatamente isso. Eu acredito que eles deveriam vender o book e pronto, entendeu? Como se fosse um produto. E não você brincar com o sonho de uma criança, brincar com o sonho de um adolescente, brincar com o sonho de um adulto que não tem perfil nenhum pra ser modelo. Desculpa, dói, dói. Eu também já ouvi isso. Você não tem perfil pra ser modelo. Só que eu trabalhei. Eu trabalhei minha estética, eu trabalhei meu sorriso, eu trabalhei o meu cabelo, eu trabalhei o meu shape. Então, eu corri atrás, fiz um investimento em mim mesmo pra poder chegar onde eu cheguei. Não foi simplesmente eu bati a cabeça ou acordei no outro dia e decidi, vou ser modelo, eu sou bonito. Não, não sou. Não me acho bonito. Mas, como todo mundo diz e a gente vê aí no Instagram, uma boa maquiagem, um bom cabelo penteado, deixa qualquer um bonito pra fotografar. Filtro, viu, gente? Filtro no Photoshop, tá? Mas é isso. Às vezes, a pessoa não tem o perfil. Eu fiquei muito bravo quando falaram que eu não tinha o perfil. Eu fui fazer um teste pra um comercial e eu achei que eu ia ganhar, né? Mas falaram, o senhor não tem perfil. Era um anúncio de shampoo, né? Então, não deu certo, gente. Então, não insista. Aí, quando eu vi que era anúncio de shampoo, uma campanha pra shampoo, eu pedi desculpas e saí. Entendeu? Então, não adianta insistir quando você não tem o perfil ou quando realmente você não se enquadra dentro daquilo que está sendo proposto, viu? Não passa o mico que eu passei. Deveria dar certo, né? Porque eles falam que é shampoo pra queda de cabelo, né? O senhor literalmente caiu. Quer dizer que deu certo. Caiu, olha. Olha, se alguma... Fica a dica, hein, gente? Alguma empresa de shampoos pode me contratar que aí eu falo do shampoo do outro. Entendeu? Eu falo assim, olha, eu usei, ele prometeu que não ia cair e olha como eu fiquei. Né? Vou trabalhar nisso. Vou ganhar um dinheiro em cima disso. Olha, pessoal, nós vamos agora para os nossos comerciais e voltamos já já aqui com mais dicas do Rafael Prando, tá bom? Até já. Voltamos já já. Cacique No seu coração Conexão da tarde O jornalismo da Rádio Cacique Atento aos fatos que movimentam o seu dia De segunda a sexta das quatro às cinco da tarde A informação e a prestação de serviço Saúde, economia E tudo o que você precisa saber Conexão da tarde Com apresentação de Guto Santos Oferecimento Vestibular de Verão Unital Inscreva-se Unital.br Para um combate eficiente E todos os problemas não avançarem Base Ambiental Conta com engenheiro agrônomo Capaz de identificar problemas Indicar técnicas adequadas Para a realização de cada serviço prestado De maneira segura e eficiente Conta também com profissionais qualificados e capacitados Para realizar os procedimentos Utilizando métodos e equipamentos apropriados Para oferecer a solução mais adequada Para cada caso Pensou em sanitização Combate a escorpião Manejo de pombos Limpeza de caixa d'água Desinsetização Termonebulização Desratização E descopinização Faça-nos uma consulta 3432-6606 3432-6606 Base Ambiental Excelência no controle de pragas Cacique A cidade inteira já se ligou O que eu te dou Volta pra mim Se eu cuidar do planeta com o amor A felicidade vai sobre o fim De um toque feminino De amor A família Milpim Vai cantar assim Sou Milpim Eu cuido de você Você cuida de mim Minha paixão é te ver feliz O mundo de dizer que eu sou Ganhar na loteria É questão de sorte E comprar tintas e material Para pintura Pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo Grupo Tintas Taubaté Há mais de 40 anos Uma referência em material Para pintura As melhores marcas nacionais Importadas Na qualidade que você precisa Cinco lojas Com equipes Orientadas pelas principais fábricas Porque ter informação correta Na hora de comprar É tudo o que você precisa Tintas Taubaté Lojas em Taubaté E Pindamonhangaba Há gigante no ramo Cacique 60 Kilohertz Vocês estão ouvindo Cacique em Cultura Com Tim Majoriveira E estamos de volta Aqui no nosso Cacique em Cultura Conversando aqui com o Rafael Prando Sobre essa profissão É profissão, viu pessoal? Não é hobby E ninguém fica Como o Rafael diz Bateu a cabeça Ah, eu sou modelo Não, é uma profissão E tem que ser respeitada Como tal De todos os lados, viu? Do lado de quem quer você Para ser a imagem De seu produto E também daqueles Que se intitulam Os grandes conhecedores De como fazer um modelo Então isso é muito importante, tá? Rafael, me diga uma coisa O que você acha? Você acha que O que falta para essas pessoas Entenderem O que é realmente A profissão Como entrar E principalmente Como permanecer O que as pessoas É imprescindível Que elas saibam E que elas pratiquem É, o principal É ter entendimento Que é uma diversidade Existe o blogueiro Existe o modelo comercial Existe o modelo fashion O modelo de passarela E aí são diversos Trabalhos diferentes Você precisa primeiro Se entender e se encaixar Em algum deles Desses O padrão Ele já existe Não tem como você inventar Algo que já vem De décadas Então não adianta Ah, eu tenho 1,60 E eu quero ser modelo De passarela Desculpa Mas você não vai ser Você não tem chance Eu vou disputar Um concurso de beleza Uma vez Eu disputei Um concurso de beleza No estadual O cara tinha 1,60 e poucos Entendeu? Automaticamente Ele já está eliminado A primeira coisa que falou para ele foi Você nunca vai ganhar um Mister Brasil Você nunca vai ganhar um Mister São Paulo Porque você não tem altura Então você está fora do padrão A gente precisa entender Que existe padrão Como existe em qualquer outras profissões Algumas você tem que ter estudo Outra faculdade Ensino superior Outra uma pós-graduação Outra mestrado Então da mesma forma É o segmento De De modelo Então as pessoas acham Que é só Ser um carinha bonito E começar a tirar foto 99% Caem do cavalo Porque não tem nada disso Não basta ser bonito Quantas pessoas bonitas Tem aí fora Tentando ser modelo E não consegue se estabilizar É verdade Isso é verdade mesmo Lembrando Viu pessoal Isso que o Rafael falou De altura Vamos citar A Bruna Lombardi A Bruna Lombardi Tão pequenininha Deve ter nem 1,60m de altura E sempre foi uma Começou a carreira Como modelo Mas Não na passarela Então ela Ela fez aí Diversos Comerciais Páginas e páginas De revistas Mas não Não Desfilando Assim também Vale a pena lembrar Que aqui em Taubaté Nós tivemos Uma das Modelos Mais famosas Do país Nos anos 70 Nos anos 80 Que foi A Maria Eugênia Maria Eugênia Foi capa da Vogue Da Cláudia Marie Claire E tantas E tantas E tantas Revistas De sucesso E a Maria Eugênia Também Pequenininha E sempre foi modelo Fotográfico Quem aqui Vai esquecer Daqueles olhos Maravilhosos Aqueles olhos verdes Lindíssimos Da Maria Eugênia Nossa Taubatiana Que fez Grande sucesso Nacional E internacional Mas não Na passarela Então Não se aflija Não compre Pernas de pau Assuma Sua altura Viu Alexia Manda pra Alexia O recado Alexia Beijo amiga Beijo grande Maravilhosa E confessa Não é um metro sessenta e oito Não que você tem É um metro cinquenta e dois Assuma Maldade Que amo querida É um ramo Que é aberto A todos Não tem necessidade De você Ter a estética Padrão Pra ser modelo Simplesmente Você precisa entender Qual é o segmento Que você tem Um perfil Pra trabalhar Certo Hoje nós temos Diversos concursos De beleza Hoje não existe mais Só aquele concurso De beleza Fitness Ou só aquele Que é só de estética Ou aquele Que é só de simpatia Tem até a Mais gordinha Plus size Plus size Plus size É Eu tenho várias amigas Lindas Maravilhosas Um beijão pra elas Que disputam Os concursos De beleza Plus size Concursos Maravilhosos E olha E fica aí a dica Gente Pra algum Produtor Fazer o Concurso Masculino O Mister Brasil Plus size Terceira idade Eu ganho Eu ganho Tem alguém Por que você não lança Esse concurso? Porque aí vai ser sacanagem Vamos falar que eu te privilegiei Vou pedir pro prefeito Fazer esse concurso Pra você Eu quero mandar um grande beijo no coração Desse casal maravilhoso Que é meu amigo São meus amigos e amigos do Rafael Que é o Marco Aurélio e a Valéria Um beijo Um beijo queridos Obrigado Por estarem aqui Acompanhando sempre O nosso Cacique em Cultura Beijo grande Também Pra Alessandra Barroso Para o Luiz Barroso Também Esse casal maravilhoso A Alessandra Qualquer hora Vai voltar aqui Para fazer as suas contações de histórias Viu? E deixa eu ver E tem mais pessoas aqui também Beijo a todos Mas agora vamos voltar aqui pro Rafael A Sandra Teta Eu vou falando aqui Né? Pra não esquecer de plus size Falamos Viu Sandra? Ótimo Eu vou escolher a Sandra Como minha madrinha no concurso Que eu vou ganhar Viu Sandra? Já está convidada Rafael A chamada carreira internacional Que é sempre aquela Eu conheci muitos modelos E a gente estende a mão E fala assim Muito prazer Qual é seu nome? Ele fala assim João Quero ir para Dubai Entendeu? Então eu não sei Tem essa fixação Né? De seguir uma carreira fora? Eu acho que em todas as profissões Todo mundo quer ter uma carreira internacional É o reconhecimento Pela tua carreira bem feita No território nacional Agora Muitas pessoas pulam Muitas etapas E aí Caem em golpes Ah Vamos ali pra Índia Vamos ali pra China Vamos pra Dubai Gente Pelo amor de Deus Você tem uma carreira sólida Você tem reconhecimento Você tem repercussão nacional Você sai na televisão Você é capa de revista Não Você não é nada disso É óbvio que você vai pra Índia Pra China Ou pra Estados Unidos Ou pra Estados Unidos Ou qualquer outro lugar E você vai ter a mesma dificuldade Você não vai chegar lá e ser bem visto Você não tem portfólio pra ser bem visto É E aí a maioria 90% ou mais Dos meus amigos que foram pro exterior Voltaram com uma mão na frente e outra atrás Passaram necessidade Não fizeram bons trabalhos Agora E o que é pior Está num país estranho Vai recorrer a quem? Completamente E aí Gente Olha o cuidado que tem que tomar pessoal Não cair em golpe não Viu? Infelizmente as pessoas até Pra não passar fome Acabam até recorrendo à prostituição Porque a única forma que você tem Você está num país que você não conhece Você não tem uma forma de sair dali Alguns Existe até hoje O contrabando Então tem É complicadíssimo gente A gente tem que tomar muito cuidado Com essas propostas Porque Bom Você acompanha Você me assessora em muitas coisas E você vê o tanto de propostas Que eu tenho no meu Instagram Pra ir pra diversos países diferentes Tem país que eu nem conheço gente É tanto país que as pessoas falam Elas enchem a boca Olha Venha para tal lugar Mas eu sempre falo Cadê o concreto? Cadê Já estabelecer cachê Contrato Passagem E tal Então a pessoa Primeiro ela vai te embutir Dentro de um sonho Vai mexer com a tua cabeça Que aí você não tem tempo Você fala sim primeiro E depois você vai ver a parte A parte correta Que você tem que ver Quais são as tuas garantias Então Muitos dos artistas Eles precisam Né Rafael De um assessor Né? Sim com certeza É uma coisa que Eu estou trabalhando muito Em cima disso Eu estou Acredito que até o mês que vem Já estou lançando Essa campanha Onde eu vou começar A assessorar Modelos Blogueiros Blogueiras De todo o vale Ou só Taubaté Todo o vale Todo o vale da Paraíba Vamos fazer um trabalho Onde você ficou escutando Emília Borba Cantando Paraíba É vale do Paraíba Não da Paraíba Boa Boa É que gente Não parece Ele é assim jovenzinho Mas curte Emília Borba E vive cantando Paraíba Masculina Mulher Macho Sim senhor Eu sou apaixonado Pelas músicas antigas E infelizmente Não gosto de praticamente Nenhuma música atual Não são meus perfis Não ouço A não ser louvores Louvores eu sou apaixonado Qualquer tipo de louvor Eu fico 24 horas Praticamente ouvindo louvores Não perco meu tempo Em ouvir coisas Que me trazem E não acrescentam Energias negativas Que me subestimam Subestimam a minha inteligência O meu caráter O meu intelecto Subestimam A essência feminina Eu acho que hoje O que a gente ouve Demonstra muito Do que a gente é Do que a gente busca E do que a gente quer ser Então infelizmente São baixarias Que não é cabível Ao meu cotidiano O meu ouvido Não aguenta É, você está muito certo Muito certo mesmo E a gente tem que sempre Ter um Ter uma Um processo interior E ser seletivo Gente Precisamos ser seletivos Porque isso é o que nos acrescenta O Messias está me olhando Acho que nós vamos agora Entrar Num comercial Voltamos já já Com essa conversa gostosa Descontraída E esclarecedora Com Rafael Prando Até já Ano novo Vida nova Saúde é prioridade Comece por incorporar Hábitos saudáveis Procure seu médico De confiança Oferecemos Alta tecnologia Em análises Laboratoriais Com excelente Custo-benefício Confira as unidades E horários De atendimento No site Oswaldocruz.com.br Ou ligue 2123-9200 Laboratório Oswaldo Cruz Tradição e seriedade A serviço da boa medicina Responsável técnico Doutor Marcos Alexandre Andrade CRM 99205 Laboratório Oswaldo Cruz Tradição e seriedade A serviço da boa medicina Você está na Rádio Cacique 1160 Kilohertz Cacique Você está ouvindo Cacique em Cultura Com Tim Majoriveira E estamos de volta Aqui no nosso Cacique em Cultura E eu queria mandar Um abraço Muito especial Para um amigo Muito querido Do Rio de Janeiro Que é o Sérgio Fernandes O Sérgio sempre Muito carinhoso Acompanhando O nosso programa Lá no Rio de Janeiro E ele me mandou Uma mensagem Hoje muito bonita Obrigado Viu Sérgio Obrigado Pela tua consideração E olha Eu já pensei Na ideia E ele está quase pronto Viu O Sérgio Diz para Eu lançar Um livro Ou um documentário Sobre A minha Trajetória Artística Principalmente Envolvendo Os grandes Ídolos do rádio Que graças a Deus Foi um privilégio Muito grande Que eu tive De conviver Com tantas e tantas Pessoas Importantes Dentro da história Da música Da música popular Brasileira Então a ideia Foi aceita Viu Sérgio Muito obrigado Meu querido Mas olha Os anos Dourados do rádio Está já sendo Feito uma revisão Então logo logo Vamos ter novidades Aí Viu Grande abraço Beijo na cidade Maravilhosa E quando quiser Vir a Taubaté A casa é sua Rafael Me diga uma coisa É muito diferente Vocês Fazer uma sessão De fotos De um produto Vamos dizer Vamos escolher um produto Uma cadeira Você vai fazer Vai vender Aquela cadeira Você fazer A sessão De fotos Mas aí O cliente Pede Para você Também fazer O vídeo Vai ser gravado Um vídeo Onde você vai Falar sobre Aquela cadeira Também O que é mais Difícil para vocês A sessão De fotos Ou o vídeo Com certeza Mais fácil É a sessão Fotográfica Tudo que você Não exige Que você tenha Movimentos Uma sequência De movimentos E muito menos A fala É muito mais fácil E prático Para nós Que somos Modelos Antigamente Não podíamos Nem sorrir Sempre cara fechada Sempre aquele carão E tudo Agora o mundo Mudou bastante Então hoje nós Fazemos fotos Sorrindo Fotos com Poses completamente Diferentes Que antes Era padrão E agora Vieram os vídeos Hoje O marketing É vídeo O mundo É movimentado Por vídeos Ah é verdade Através de Instagram TikTok TikTok E daí por diante Então hoje Tudo é Reels Tudo é Story Então quem não sabe Atuar O mínimo possível Ou falar Em frente A câmera Ou apresentar Um produto Infelizmente Já está Já está 50% fora Do mercado É né Rafael Conta um pouquinho Aqui Do que Você já fez De campanhas De fotos Catálogos Vídeos 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 Desfiles Dá um geral Na tua carreira Que é sempre bom Para quem está Escutando Conhecer Ver que também O Rafael Também é Interiorano Pessoal Ele veio da cidade De Franca Então não é que Deu certo Na profissão Porque era da capital As pessoas Têm que entender isso Mas sempre procurou Estar se profissionalizando Dentro da profissão Que ele escolheu E agora nós vamos escutar dele Ele contando um pouco Das coisas que ele fez Não vai contar tudo não Senão a gente não tem horário Tá bom? Então conta tudo um pouco Nem eu me lembro Esses dias eu estava fazendo Uma limpeza no celular E não lembrava De metade Dos meus trabalhos É impossível Não dar mais Para lembrar A quantidade de trabalhos Porque Eu tive uma carreira Muito forte Aí eu parei um tempo Alguns anos E quando eu voltei Eu já voltei Graças a Deus Com um espaço Que ainda me foi garantido No mercado Então Eu comecei muito cedo Comecei muito cedo A fotografar Fotografar E comecei como Qualquer um deveria começar Humilde Simples Batendo na porta Das lojas Olha Esse é o meu trabalho Eu faço isso Eu faço aquilo Eu sou bom nisso Apresentando um book Meu E as lojas Começaram Por permuta Então eu fiz muitos trabalhos Até conseguimos estabilizar Por permuta Hoje Graças a Deus Eu não trabalho mais com permuta Para nada Nada, nada, nada Porque eu acho Uma desvalorização Do nosso trabalho Então não aceito E Caxias também Tem que ser pagos Os valores específicos Nós temos uma tabela Também Então o modelo Enquanto ele não começar A se valorizar O mercado vai ser prostituído E por causa de alguns Que tentam Tanto ser Alguém Tentam tanto ser famosos Que se prostituem E não estão ajudando Em nada Exatamente Simplesmente estão Atrapalhando o nosso trabalho Que somos profissionais Aí você pensa Ah Rafael Você não faz por tanto Não, não faz Não faz Porque se eu chegar Na tua loja E pedir para você Fazer metade do valor Do teu produto Você vai falar para mim Eu te dou 5% de desconto 5% não me interessa Eu acho uma vergonha Uma propaganda Com 5% de desconto Então Não faço Ah e lembrando Isso que ele está falando Pessoal Lembrando que a profissão De modelo É profissão E ela é regulamentada Pelo Ministério do Trabalho E para você se regulamentar Você tem que ir No sindicato De artistas E técnicos E espetáculos Que é o famoso SATED Entendeu? Então Não é um hobby É uma profissão Reconhecida pelo Ministério do Trabalho Exatamente Muitos ainda acham Que é brincadeira E a maioria Que não leva a sério E não coloca isso Como seu principal sonho Seu principal objetivo Nunca vai conseguir viver De ser modelo Muitos me chamam No Instagram Muitos me chamam Nos redes sociais E falam Rafael Você consegue viver De modelo? Sim Eu consigo viver De modelo Como eu vivi Vários outros anos Então Mas basta Você tem que ter foco Você tem que ir atrás Nem sempre vão ser as lojas Que vão bater na tua porta Mas você pode ir Mandar uma foto Postar um story Marcar uma loja Você precisa ser visto Para ser lembrado Então Eu sempre posto Bastante story Eu posto Bastante trabalhos meus Um Instagram movimentado Redes sociais movimentadas Que isso é o que atrai A empresa A ver o seu trabalho Então Eu fiz bastante trabalhos Pequenos Em cidades pequenas Até começar A ser reconhecido E é esse o trabalho Não adianta você querer Acordar modelo Ir para São Paulo E tentar a vida Como modelo Não Você vai ser enganado Você vai ser traído Você vai Passar fome Necessidade E aí você vai pegar Um ranço Da Da profissão Que não é Na verdade É a única coisa Que você não se preparou Para aquilo Você não pode se tornar Médico da noite Para o dia Fazendo um curso Profissionalizante Não é assim E eles acham Que ser modelo Não precisa de estudo Não precisa de preparo Você vai nascer modelo E vai estourar Por causa dessa palhaçada De TikTok Palhaçada Dessas coisas E que as pessoas Têm essas milhares De visualização Mas continuam Não sendo ninguém Ah sim Então não adianta Ter visualização E você não ter um espaço No mercado Visualização Hoje todo mundo tem É só você Patrocinar E você vai ter visualização Engajamento É a mesma coisa Então hoje A gente vê as pessoas Praticamente se matando Por questão de visualização Por questão de Isso Daquilo Se exibindo De formas Horríveis Apelativas Para o âmbito Sexual Sensual Porque eles Têm a necessidade De ter visualização De ter curtidas E o trabalho de modelo Não exige isso Então eu mesmo Não sou nem um pouco Preocupado Se as pessoas Curtem ou não Curtem o meu trabalho Vão curtir Se gostam Vão comentar Se gostam Mas se não curtirem Também não vai fazer diferença Meu Instagram é só um portfólio Para o meu trabalho Quem tem que gostar Do meu trabalho São as lojas Claro 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 Porque é daí Que vem o trabalho É daí Que tem que viver Exatamente Tem que me preocupar Em fazer uma boa Sessão fotográfica De estar bem no dia Cuidar da minha alimentação Cuidar do meu shape Cuidar da minha pele Cuidar do meu cabelo É isso É primordial E as pessoas Têm que entender Que o modelo Ele é modelo 24 horas por dia A gente se vende 24 horas por dia Então às vezes A pessoa Ela quer Estar produzida Quer estar bem Só no momento De uma sessão fotográfica Mas no momento Que ela sai na rua Está todo mundo Olhando para ela E fala assim Essa daí É aquela mesmo modelo Daquele outdoor Jamais Entendeu Então é uma produção 24 horas É um trabalho 24 horas A gente se vende Porque é a nossa imagem Que vende Então às vezes Numa fila de supermercado Alguém pode falar Poxa você é muito bonito Eu falo muito obrigado Olha eu tenho uma loja de roupa Você faz a foto para mim Como já aconteceu comigo Numa padaria Eu fechei uma multinacional Na fila da padaria Porque o cara olhou para mim E falou assim Você é o perfil Da minha marca Mas comprou o pão Com certeza Não pode esquecer A Sandra até está comentando aqui Com relação A um grande problema Que as pessoas do interior têm E quando elas chegam Nos grandes centros Nas grandes capitais Como São Paulo Rio de Janeiro Que é o problema do sotaque É uma coisa É um problema Porque no interior Existe uma maneira E claro Que de acordo Com cada cidade Alguns sotaques Mais fortes Outros mais acentuados Mas que existe Essa necessidade De fazer fono Principalmente Quando o modelo Vai seguir a carreira De ator Com certeza E não é fácil Viu gente É bem complicado Já estou há um ano Fazendo um trabalho Em cima disto Por conta De palavras Que É de fácil Pronúncia Porém Pelo costume De falar errado Pelo costume De falar as palavras Aliás Não é nem falar errado Pelo seguinte Que eu vejo Da seguinte forma A pessoa nasceu Numa região É como No Nordeste No Nordeste Eles têm Não é errado Como eles falam Mas é característico Da região O grande problema Com relação Ao sotaque É a neutralidade Que tem que existir Então isso É o grande problema Você conseguir A neutralidade Para você estar Atuando Em qualquer Segmento Seja Na publicidade Ou seja Numa novela Ou num filme Mas você tem Que ser neutro E fazer o sotaque Que aquele diretor Vai pedir E aquele produto Vai exigir Então aí Que é o negócio Não é falar errado Tem sotaques Interior Você já ouviu Você já ouviu O pessoal De Piracicaba Falar Com certeza Uau É muito É muito forte Né E você vê É uma luta Muito grande O Rafael sabe A luta que é Para perder o sotaque É bonitinho Eu sou apaixonado Por sotaques Todo mundo sabe Disso E cinco minutos Com alguém Eu já estou falando Igualzinho Pegando todo Aquele Ai gente É difícil Não é fácil Não Porém É uma luta Constante Aliás Eu vou falar Uma coisa Você está falando Isso de sotaque Pessoal Todos vocês sabem Que o cinema Ele começou Mudo Sem som Isso foi Até 1927 Quando aconteceu O primeiro Filme falado Cantor de jazz Com o famoso Walt Johnson Mas após O cinema falado Acontecer Virar uma realidade Acabou Tendo um pesadelo Na indústria Cinematográfica Onde A maior parte Dos atores Dos astros De Hollywood Perderam Seus empregos Porque O sotaque A maior parte Deles Interioranos Dos Estados Unidos Da América Outros Vindos da Europa Como Greta Garbo Que era sueca Muitos Realmente Não se adaptaram Ao cinema falado Mas devido ao que? Ao sotaque Então você vê É um problema Que vem Desde 1927 A chamada Primeira grande crise Do cinema Mundial Que foi Isso que aconteceu Em Hollywood Então Gente Sotaque Tomar cuidado Nós vamos agora Para um comercial E voltamos Já já Aqui no nosso Cacique em cultura Ano novo Vida nova Saúde É prioridade Comece por incorporar Hábitos saudáveis Procure seu médico De confiança Oferecemos Alta tecnologia Em análises Laboratoriais Com excelente Custo-benefício Confira as unidades E horários De atendimento No site Oswaldocruz Ponto com Ponto BR Ou ligue Dois um dois três Nove dois zero zero Laboratório Oswaldo Cruz Tradição e seriedade A serviço da boa medicina Responsável técnico Doutor Marcos Alexandre Andrade CRM Noventa e nove Duzentos e cinco Laboratório Oswaldo Cruz Tradição e seriedade A serviço da boa medicina Você está na Rádio Cacique Mil cento e sessenta Kilohertz Cacique Você está ouvindo Cacique em cultura Com Tim Majoriveira E estamos de volta aqui No nosso Cacique em cultura Conversando com o Rafael Prando Dessas novidades todas Que estão aí acontecendo Mas agora nós também Vamos saber de mais uma Rafael, depois eu quero Que você comente tudo Sobre a importância também Do gênero Da beleza Em qual segmento ela entra Onde ela é importante Aí você vai abordar a parte De desfiles De concursos Mas antes eu queria que você Me falasse o seguinte Você tem acompanhado No seriado Onde você é produtor No seriado O novo sítio de Pica Pau Amarelo Que está sendo feito Sobre o elenco infantil O elenco infantil do sítio O que você tem a dizer dessas crianças todas Que estão participando Olha Seja gentil Olha eu só tenho a agradecer A participação dessas crianças e desses jovens Porque eles são maravilhosos Eu estou aprendendo muito com eles De ver a dedicação, a intensidade, a vontade que eles possuem Correr atrás do objetivo Do sonho De ser ator De ser atriz E isso é maravilhoso Isso tem me incentivado Na minha carreira profissional Como ator De ver o estudo deles A vontade E como eles se dedicam A leitura E ao conhecimento É surpreendente Que é algo que hoje é raro Nós não vemos mais as crianças estudando As crianças lendo As crianças buscando conhecimento Infelizmente são cada vez Cada vez menos Voltadas Para a literatura Para a literatura Então eles já não conhecem mais É tudo internet e televisão É, você vê casos que a gente presencia Pessoal, é inacreditável Crianças trocando nomes de livros De autores E eu não estou falando de adolescente Eu estou falando de crianças de 11, 12, 13 anos Crianças Que para mim é criança E elas com essa dedicação Então é muito importante ver isso, né? E a leitura E a cultura pessoal É fundamental para uma pessoa pública Você precisa da leitura Porque vai te ajudar Vai te ajudar na fala Vai te ajudar na verbalização Vai te dar uma riqueza de repertório É muito importante isso Então é sempre, sempre É imprescindível Que você tenha isso A leitura Que ela vai alimentar a sua cultura E inclusive te ajudar no seu trabalho Isso é até bom até Não só para atores Mas também para advogados E todo mundo que precise falar em público Não é? Com certeza Com certeza E é impressionante, viu? A qualidade Dos atores Das atrizes Vão surpreender Aprender Todo mundo Como é engraçado O Taubaté Mesmo com a falta de investimento E o descaso Com a cultura Com o teatro E com o audiovisual Como Nascem artistas Aqui em Taubaté Como as pessoas nascem com talento Com dom Com vontade Acho que é para dar um tapa na cara Porque como a cidade Ela tem um descaso muito grande Com isso Então cada vez nascem mais artistas Para mostrar para a cidade O quanto a cidade deveria investir nisso Porque a exemplo de tantas outras cidades Nós sabemos o quanto isso influencia Na economia de um município Mas aqui nós não encontramos isso É impressionante Como a terra De Lobato Georgina Clodomiro Celi Hebe Cid Meire Pavão E Genimar Condes Não apoia a cultura É impressionante É Infelizmente ainda Algo Muito tradicional Uma cidade muito tradicional E que não valoriza Ao contrário Cometem os mesmos erros Que julgam dos artistas Mas se colocam num pedestal E o artista Eles diminuem Como todos Que você disse Saíram brigados de Taubaté É Nenhum deles voltou para Taubaté Ou teve nenhuma Simpatia Ou demonstrou nenhum tipo de sentimento Por nada É Nenhum apreço Nenhum apreço Porque a própria Hebe Camargo Contava Que quando ela era do rádio E ela vinha se apresentar Naquelas caravanas Nos anos 50 Junto com outros cantores E cantoras Quando ela Quando acontecia De vir a Taubaté Todos os cantores E cantoras Que estavam Na Na excursão Né Eram aplaudidos E eram muito bem recebidos Pelo povo Menos ela Que nunca foi aplaudida Nunca foi recebida Com carinho Então é um absurdo Esse ranço Né Que fica Infelizmente Se não houver A abertura E os olhos Começarem a se abrir Vai ser complicado A cidade ter Qualquer tipo De desenvolvimento Em qualquer área Porque não vai pra frente Todo mundo assiste É uma cidade Que está parada No tempo Onde Pindamonhangaba Já passou Já passou longe Longe Vai passar Porque são cidades Que tem a mente aberta E que buscam evoluir É Tem que evoluir Né gente Você vê Como é que nós podemos Presenciar A fundação De um polo cinematográfico Em Suzano Paulínia Lugares que são Completamente Fora Da Da principal rota Do audiovisual Que é São Paulo E Rio de Janeiro E Em Taubaté Não acontece Né Quantos empregos Poderiam estar sendo gerados Infelizmente Pessoal Eu acredito Que daqui Só daqui Umas Três Quatro Décadas Que a gente Vai conseguir Ver alguma mudança Positiva Não há Não há apoio Não há apoio Nem da prefeitura Nem das empresas Você vê um descaso Até mesmo Das próprias empresas Com investimento Em publicidade Publicidade é a alma Do negócio Por isso que nós vemos Tantas empresas Fecharem Em Taubaté Tantas empresas Que poderiam ter Sim Se autopromover Né Divulgar sua marca É tão importante isso Divulgue Divulgue Você divulgando sua marca Olha só Você está dando Trabalho Para um diretor De fotografia Para um fotógrafo Para um editor Para um modelo Para um ator Para um motorista Que vai levar a equipe Para fazer Essa gravação Você tem que Alimentar Esse pessoal Então olha só Num único pacote Que uma empresa Ou uma indústria Faz Quantas pessoas Ela está Ajudando A trabalhar A sobreviver E ganhar Em cima disso Então Não tem como Não há desculpas Para dizer Que não dá Para apoiar Né Não tem desculpas Afinal é a tua imagem A menos que você Não tenha nenhum tipo De consideração E respeito Pela sua própria imagem Né É Eu invisto na minha Vou agora lançar um livro Gente Aguardem Viu O pessoal de São Paulo Até queria uma entrevista Comigo Que eu vou lançar O Bastidores da Política Taubatiana Aguardem Vai ser cômico Publicidade é tudo Publicidade é É a alma do negócio Alma do negócio Não adianta Quem não é visto Não é lembrado Haja visto a Globo O quanto O quanto a Globo Investe Nos próprios produtos Total Você vê Agora com a criação Da Globo Play O que a Globo faz Ela investe Ela pega aquelas Antigas novelas Ela está investindo Com um produto Já antigo Num novo público Então é isso Não basta só você ter um nome Globo É você saber investir E continuar promovendo O seu nome A sua marca E mostrar a sua trajetória Exatamente Ninguém vai saber que existe o Zezinho da esquina Se o Zezinho da esquina Não se portar como uma empresa grande E fazer publicidade É E correr atrás de ser visto De ser reconhecido Conhecido Esquece Aquela loja Não vai ter público Não Nenhuma É o que eu falo Na pandemia 99% das pessoas pararam E foi a época que eu mais trabalhei E mais ganhei dinheiro Eu também gente Eu fiquei trabalhando em casa E consegui uma série de coisas Trabalhando em casa Mas não pode desistir Viu Olha Nós estamos aqui Rafael É muito esclarecedor Agora eu queria que falasse o seguinte É sério Ou é brincadeira Vai começar a trabalhar Com palestras Oficinas Cursos Direcionando as pessoas Dentro da carreira artística Ou não Tem que ter música Gente De suspense Viu E próxima vez vai ter É Então Poucas pessoas já conhecem Meu trabalho Mas eu tive Muitos funcionários Ao longo Da minha carreira Antes de Decidir Ser ator Decidir Ser modelo Eu sempre fui gerente Gerente comercial Gestor de empresas Coach Então eu já fiz palestras Eu já fiz treinamentos Já fiz formação de equipe Eu já fiz levantamento De empresas Para investimento financeiro Então eu tenho aí Uma bagagem de 44 cursos Do meu currículo Meu currículo é extenso Eu já fui concursado Várias vezes Já tive mais de 200 funcionários Em apenas Uma empresa Então eu já trabalhei Muito com isso E eu sempre gostei De palestras E principalmente A parte coach Que é um trabalho Que eu faço sempre Dentro do meu Instagram Coach emocional Motivacional Espiritual E assim por diante E eu vejo hoje A dificuldade Realmente Do jovem Que é talentoso E ingressar no mercado Artístico Ou audiovisual Porque ele não sabe Por onde começar E nem para onde ir Então nós vamos Abrir esses caminhos Com certeza Este ano ainda Estou lançando Todo o material Para as pessoas Que querem Construir carreiras No audiovisual E na publicidade Parabéns É isso Que é necessário O seu Instagram Para contato Rafael Pessoal Segue lá Viu Curte tudo Mas dá o endereço Rafael Prando Underline Oficial Gente Prando É com P P de pato P de pateta P de puleiro Então é Rafael Prando Não confundir Com Marlon Brando Tá É Prando Com P Ok Underline Oficial Rafael Muito obrigado Pela tua participação Muito obrigado Por uma entrevista Tão esclarecedora Nesse bate-papo Que foi tão descontraído Muito obrigado E esperamos ter você mais vezes E vou ver se eu me matriculo Para saber como é que se comporta Um jovem ator Jovem na minha cabeça Quem pensa né São mais de 40 anos de profissão É uma honra para mim estar do lado Desse fera Para mim o ícone Acredito que o ser humano mais inteligente Culto E de bom caráter Que eu conheço na minha vida Então você está de parabéns Por tudo E pelas oportunidades E pelo que você promove Não só em Taubaté Mas no Brasil inteiro Porque nós Jovens Entre aspas Viu galera Não tanto Mas nós precisamos De mais pessoas Como você Pessoas que ensinam Pessoas que Acreditam no nosso sonho Acreditam no nosso trabalho Pessoas que nos respeitam Profissionais Que respeitam A cultura O audiovisual E principalmente Aqueles que estão começando Nós que estamos Saímos lá de baixo Não tivemos apoio Nada Trabalhar contigo É excepcional E para a gente É uma grande vitória Conseguir ter Tanto apoio E respeito Ao nosso trabalho Que não é nada Nós estamos apenas Começando Mas precisamos De pessoas como você Que acreditam E valorizam O nosso trabalho Muito obrigado Olha Mas você não vai me mandar Depois o número do Pix Para eu fazer o Pix Né? Obrigado Rafael Eu acho que é uma Obrigação Nossa De profissionais Orientarmos Principalmente Quando nós Levamos a sério A nossa profissão E nós Temos a oportunidade De ver tantos jovens Com tantos sonhos Lindos Lindos Na cabeça Então você não tem O direito A destruir esse sonho Você tem sim A obrigação De ajudar A esse sonho Virar realidade Então é um foco Que eu tenho E sempre tive Na minha carreira Agradeço você Pelo reconhecimento Agradeço a tantos Ex-alunos Que ainda ontem O Luiz Silvestre Beijo no coração Luiz Luiz É o mais famoso Modelo Atualmente Da publicidade Da publicidade brasileira O Luiz Silvestre Tem tudo Ele faz Cacau Show Magazine Luiza Banco do Brasil Banco do Brasil Tudo Tudo Só não sai ele É o negro Mais lindo Do país Viu Luiz Sou presidente Do seu fã clube Foi meu aluno Começou Pelas minhas mãos E eu tenho Um orgulho dele Danado De tantos E tantos E tantos Outros Ser humano Maravilhoso E olha Quem quiser estudar Comigo Por favor Corra Viu gente Porque aqui É prazivalidade Com a idade Que eu estou Não dá mais Pra fazer Nenhum curso Longo É só Oficina rápida Pessoal Vem gente Do Brasil inteiro Pra falar com ele Viu Do Brasil inteiro Bom Rapidinho Dez segundinhos Pra você Que acredita Em você Pra você Que acredita Que tem um sonho Corra atrás Você vai ouvir Muito As pessoas Dizerem Que você não É incapaz Que você não É bonito O suficiente Que você Não é talentoso Que você Não leva jeito Mas tudo isso É construído Se você tem vontade Você consegue Construir Estude Estude Corra atrás Entenda o meio Que você quer trabalhar Seja o melhor Naquilo E você vai ver Que vai dar certo Você não precisa De ninguém Te apoiar Você precisa Só de Deus Que Deus te apoie E com certeza Ele tem um projeto Magnífico Pra tua vida Então acredita E faça Que vai acontecer Exatamente Pessoal Faça isso Olha Eu desejo Uma boa tarde A todos vocês Agradeço Esse programa de hoje Tão especial Tão maravilhoso Beijo no coração E amanhã Nós estamos de volta Com mais Cacique em Cultura Pela nossa rádio Cacique Itaubaté Beijo no coração Você está ouvindo Cacique em Cultura Com Tim Majoriveira Cacique No seu coração Cacique Sucesso e alegria Todo dia Cacique Zay Zay Zay